que eu quero que vocês vejam aí também as falas da nossa prefeita Margarida Salomão, que, aliás, é quem o Gustavo Mendes imitava antes de imitar a Dilma Rousseff. A imitação da Margarida do Gustavo virou a Dilma depois. Vamos ver juntos. A questão também que está sendo levantada, que é sobre a ideologização da campanha na última entrevista do Boulos, muito boa, da CBN, dizendo que ele quer disputar o voto, inclusive, do cara que votou no Marçal, porque alguns são os caras que são contra tudo o que está aí. Ao contrário do Nunes, que é burro, e deu uma entrevista dizendo que não quer o Marçal, etc. Deixar o Nunes falando sozinho e ele se ferra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deve-se ou não ideologizar a campanha ali em se tratando o play com o eleitoral? Gente, primeiro que campanha municipal tem características muito peculiares. Eu fui deputado federal. Numa campanha para deputado, você lembra de teses, que são teses, inclusive envolvendo política econômica nacional, valores, política internacional, se você quiser. Claro que há audiência para isso no nosso campo. Mas se você quiser furar a bolha e disputar o voto da maioria da população, o que você tem que mostrar, no caso, por exemplo, da minha candidatura, que era uma candidatura à reeleição, você tem que mostrar trabalho. Mostrar que você fez o que você disse que ia fazer, que você cumpriu seus compromissos. Eu acho que isso, Kiko, é mais ou menos senso comum hoje na ciência política, que uma das razões do descrédito dos social-democratas na Europa, dos próprios democratas nos Estados Unidos, daqueles que se colocam no campo progressista, é o fato de eles terem traído a confiança do eleitor. Sem a confiança do eleitor não tem democracia, gente. Então, eu acho que a ideologização é um elemento de disputa em determinadas circunstâncias. No caso da cidade, é óbvio que nós aplicamos as nossas terças. Por exemplo, que transporte coletivo é um direito constitucional. Então, nós congelamos o preço da passagem, bancamos com o recurso do tesouro, que o preço da passagem aqui está congelado desde 2019, e ainda temos ônibus de graça no domingo. Porque, para mim, na verdade, o horizonte que eu miro, é o direito constitucional, a mobilidade das pessoas. Então, isso é a nossa agenda. Creche para todas as crianças. Todas as crianças de forma na creche. Isso é a nossa luta. A nossa luta. Eu lutei por isso duramente quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação da Era Deputada. Então, nós estamos fazendo o que é o nosso entendimento que seja o melhor para a sociedade. Agora, por outro lado. E isso é que as pessoas querem saber. Como é que vai ser o ônibus? Como é que vai ser o posto de saúde? Como é que ele vai funcionar? Como é que, se você vai cuidar da cidade, zeladoria é uma dimensão muito importante da cidadania. As pessoas têm direito a uma cidade limpa, segura, iluminada, arrumada. Isso é muito mais importante. Obrigado, Marli! Qual é a sua posição religiosa sobre tal ou qual tese. Isso, na verdade, uma eleição municipal praticamente não ajuda nada. Quando cobram, por exemplo, que o Polos fale que fumou maconha, ou que ele seja mais radical ou autêntico, isso não é meio ingênuo? E querer que o Polos caia na armadilha, que é exatamente dar para o adversário? Eu falei que ele ia invadir a sua casa e ele ia, sei lá, fazer o que os comunistas fazem. O povo quer saber quem fumou maconha, gente. Pois é. Ou é abstênio, ou é uma pessoa que não bebe nem Coca-Cola, porque acha que faz mal saúde. Isso é absolutamente irrelevante do seu ponto de vista, do ponto de vista, de quem você é no seu compromisso público, com as políticas públicas, que são as mais desejáveis para a sociedade, no momento em que ela vai exercer a sua soberania, o direito de votar em quem vai ser o dirigente. Eu acho que, em São Paulo, nós tivemos um mascaramento das questões, de tal modo que, ao invés de se discutir a cidade, foi se discutir hábitos individuais das pessoas, tal ou qual comportamento. Então, eu acho que isso pode até interessar aventureiros com um assalto. Mas eu pergunto, para quem é da política, o que isso acrescenta? E cair nessa disputa, que, às vezes, em alguns casos é inevitável, por exemplo, essa mentirada de que o Boulos tinha tido um surto e apresentar um falso atestado, e a pessoa está aí também pobre, Boulos. Ele não tem, se não como, gastar muita energia desmentindo essa bobagem. Agora, eu pergunto, a que isso interessa o povo de São Paulo? Uma metrópole com população maior, porque de alguns países, com problemas estruturais gravíssimos, não só os problemas das metrópoles, mas o que é uma metrópole, é um lugar onde a desigualdade brasileira se manifesta de uma forma mais cruel. Então, com tanta coisa para discutir, meu Deus, nós partirmos para essa bobagem, é, de fato, jogar o termo do eleitor no lixo. O Pablo Marçal, ele trouxe um elemento que é um bolsonarismo havana-letre, ainda mais radical do que o mito, etc. A senhora acredita que isso é uma tendência ou é um fato fora da curva? Ele vai ser punido pela justiça eleitoral? Ficar ineligível por oito anos? O sistema mesmo vai se encarregado? Eu acho que hoje é uma situação no mundo inteiro. Está certo? No mundo inteiro, você tem uma tendência da direita de substituir a discussão. Obrigado, Bruno. Não, queridíssimo. Isso você observa nos Estados Unidos, você observa nas várias eleições europeias, na França, na Espanha, na Alemanha. Então, é uma tendência mundial, eu acho, inclusive, que a internacional da direita está muito mais bem organizada do que a internacional da esquerda. Então, eles têm uma condição de emulação, de retroalimentação, inclusive em termos tecnológicos. Não subestimemos isso. Mas isso é, a meu ver, alguma coisa que não tenha a ver diretamente com o Arsal ou com o Bolsonaro. Esses são personagens que, eventualmente, conseguem corporificar, dar materialidade às tendências mais perversas de uma sociedade racista, machista, contra os pobres, como você tem na sociedade brasileira. Essa faixa de opinião abominável de pessoas que são contra a política, inclusive. Esse é, na verdade, o grande, a grande armadilha, eu acho, que é, se você insiste em participar desse debate, você está abandonando a política para cair no terreno das recentes cidades. E aí, quem vai despontar não são as melhores lideranças, são os maiores influencers, não é verdade? E é isso que, de alguma forma, a gente está vendo o espaço público ser invadido de uma forma muito degradada. E isso é péssimo para a democracia. Margarida, você tem 74 anos, de edifício de fora. A questão da idade também está cheia de energia, é uma vencedora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que ainda há muito preconceito, até com o presidente Lula. E você, entre outros aí que estão brilhando e já passaram dos denta, o que você pode dizer para as pessoas que ainda acham... Para nós que estamos nessa faixa da luta, nessa área de luta, nós somos a geração 68. Nós somos aqueles para quem é proibido proibir. É proibido proibir, inclusive, que nós possamos viver na nossa plenitude. Então, se você tem saúde, se você tem energia, se você tem tesão, que bom que você pode disputar na sociedade as posições que eu acho que são de liderança, que são as mais relevantes. Isso aí, na verdade, a realidade derrota o etarismo. O Biden, ele não foi derrotado pela sua idade, ele foi derrotado pela sua falta de vitalidade. Perfeito. Ele foi derrotado pela sua incapacidade de expressar a nova agenda do Partido Republicano. Então, eu acho que nós temos uma realidade social, hoje, muito mais desafiadora. Você tem adolescências muito mais longas, você tem juventudes que vão se prolongando. Então, é verdade que, graças às condições, ao avanço da saúde no mundo, hoje você tem pessoas mais velhas e boas condições de ocupar o centro social. E, ao mesmo tempo, dando lição também de convencer para os mais jovens que acham passado de tudo, o que você está fazendo aí com o seu exemplo. Isso é incrível. Você sabe que eu sou da universidade, não é? Na universidade, nas grandes universidades do mundo, eu tive a oportunidade de estudar em uma delas, de doutorar em uma delas. Você tem uma convivência intergeneracional maravilhosa. Você tem os jovens que estão batalhando nas fronteiras mais avançadas do conhecimento e você tem os caras que são líderes de projetos científicos de longo prazo e que, na verdade, convivem com essas pessoas muito jovens, inclusive no sentido de estimulá-las, de compartilhar experiências e de desbravar novos campos de conhecimento. Então, como é assim na universidade, eu acho que na sociedade, particularmente na vida política, você pode ter isso também. Eu comecei tarde, mas estou aqui a live and kicking. A live and kicking, gente. Essa entrevista da Margarida é muito boa lá no DCM e eu estou com o Kiko. A gente tem que falar um pouco sobre as principais pessoas que venceram essas eleições. O Boulos vai ter um caminho muito difícil nessa disputa. Pode ser que sim, que ele perca para o Ricardo Nunes, embora a gente esteja aqui fazendo a torcida pelo oposto. mas a gente tem que se espelhar nos bons exemplos. É o que a Margarida falou. A esquerda, ela tem uma ideologia fascinante, que é a ideologia da revolução. A gente quer mudar essa sociedade. Mas no mundo atual, com o avanço do neoliberalismo, da globalização neoliberal, a gente tem que ser um pouco mais inteligente, mais pragmático nessa atuação no papel pela mudança. E isso não significa, gente, que nós temos que ser entregues ao sistema. Nós temos que ser mais espertos, sobretudo se a gente está numa disputa de votos numa democracia burguesa. Se a gente está numa disputa de votos numa democracia burguesa, a capacidade de negociação do presidente Lula, a capacidade do Guilherme Boulos também de adaptar as suas bandeiras, adaptar um movimento social histórico, que é o Movimento Sem Teto, a demandas muito específicas de uma cidade como São Paulo, coloca que sim, Boulos está corretíssimo ao pedir e tentar conquistar os votos do eleitorado de Pablo Marçal. Pablo Marçal é uma meca de votos. A gente tem que brigar, a gente tem que conseguir, a gente tem que ir atrás desses votos. Esses votos podem ser a diferença, para usar as palavras do José Genuíno também, que foi muito sagaz quando diz isso, São Paulo é a nossa batalha de Stalingrado, a gente está brigando voto a voto, palmo a palmo, bem aos poucos, para a gente efetivamente vencer essa eleição. E para vencer essa eleição, a gente tem que ter uma inteligência política, a gente tem uma inteligência de zeladoria, tem que entender o que o paulistano quer, não necessariamente promover uma revolução bolchevique na cidade de São Paulo. Não é o nosso papel esse. Não é o nosso papel esse. Nós temos que ter uma inteligência política para mudar votos de pessoas que muitas vezes querem mudança e às vezes não se identificam tanto assim com a esquerda. É duro, gente, é complicado, não é uma coisa fácil. A esquerda está muito avariada desde o golpe de Dilma Rousseff, mas somos uma força política coesa. Tanto somos uma força política coesa que o Lula ainda se identifica como centro-esquerda. Então é muito importante entrar naquilo que o Lucas está falando aqui no nosso chat. São Paulo parece que não se deu conta do que está em risco. A cidade pode colapsar igual Porto Alegre sem nem precisar de uma interferência climática. É exatamente isso. eu acho que em alguns aspectos ela já está colapsada. Ela já está colapsada na questão da segurança pública, ela já está colapsada em muitos aspectos da educação municipal, ela já está colapsada do ponto de vista sociológico com esse fenômeno das pessoas morando na rua, ela já é uma cidade colapsada sobre Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é uma herança de péssimos prefeitos de direita que tivemos aqui, Celso Pita, Paulo Maluf. É um herdeiro direto, ele não é herdeiro só do Bruno Covas, ele não é só herdeiro da família Covas, que também foi uma família que com todo o respeito aos democratas, eu sei que tem muita gente que tem uma memória afetiva do Covas apoiando as diretas já, mas o Covas foi uma das pessoas que afundou a segurança pública em São Paulo. O Covas é um dos caras que começou esse processo. A prefeitura do José Serra que foi terrível, a prefeitura de Gilberto Kassab que foi horrorosa, Kassab agora muito ovacionado pela vitória do PSD, foi um péssimo prefeito para São Paulo. Foi um péssimo prefeito para São Paulo. São Paulo já está colapsada em muitos aspectos e São Paulo é a ponta de lança da extrema-direita. Uma vitória do Boulos aqui certamente enfraqueceria muito os movimentos deles. Então é muito interessante o que a gente está enfrentando aqui, gente. Não é, eu entendo aí os nossos amigos nordestinos, Xanda incluso, Xanda que é da Bahia, mas não é só uma questão de ser sudestino. Eu sou de São Paulo, nascido na Avenida Paulista, mas não é uma questão só de ser ou não sudestino. Estrategicamente para os partidos é muito importante uma vitória aqui nesse território. Então vai ser uma batalha difícil, vai ser uma batalha por quadras e a gente precisa contar, gente, sobretudo de pessoas amorosas e maravilhosas como a Marli Carrara. A Marli Carrara sempre manda contribuições muito generosas para o nosso canal mensalmente. Marli agora mandou o valor praticamente de um livro e pouco para poder manter o nosso canal. Eu preciso que vocês mandem sempre porque a gente tem batido as nossas metas de R$100 por live que vocês mandem pix no folhademocrata arroba gmail ponto com. A gente precisa muito da ajuda de vocês para manter a qualidade dessas transmissões, para manter os nossos cortes. Vocês têm visto aí que eu tenho feito muitos cortes, muito material bacana para vocês poderem acompanhar. Então ajudem, estejam presentes aqui com a gente nas nossas lives para a gente poder efetivamente acompanhar todas as questões, viu meus queridos? Porque a gente precisa ficar por dentro de tudo, meus caros e minhas caras. Vamos lá para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100, no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail ponto com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui, basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail.com ou no pedrozambarda arroba gmail.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima vida longa e próspera, gente, não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.